Oi pessoal, estou voltando aqui no canal, hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo porta-papel higiênico. Uma amiga muito querida minha me pediu e ele é muito facinho de fazer e muito bonito. Então, a proposta da videoaula de hoje vai ser esse porta-papel higiênico. Vamos começar? Bom, gente, os materiais que a gente vai precisar ou que eu usei para fazer o meu foi o barbante 6 fios. Eu comprei ele dessa marca Predileto, gostei muito. A cor que eu vou usar nesse daqui é a cor 43. Ele é um bege, um beijinho assim, clarinho. Nós vamos precisar de agulha de crochê. Eu vou utilizar a de número 4, mas se vocês quiserem utilizar a de número 5 milímetros, também pode. Quem tiver um ponto mais apertado, eu aconselho a usar. Nós vamos precisar de uma tesourinha e só. Mãos à obra? Vamos começar a nossa videoaula pedindo a Deus que nos ajude e faça com que tudo dê certo, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, com a laçadinha inicial. Puxo bem, ó. Aperto bem aqui. E nós vamos começar a confeccionar um cordão de correntinhas com 172 correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer o meu cordão aqui de correntinhas, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, ó. Fiz aqui o meu cordão, ó, com as 172 correntinhas, ó, tá? Agora, eu venho aqui e nós vamos fazer assim, ó. Então, eu vou contar a primeira, deixa eu por aqui, ó. Vou contar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta correntinha. Eu dou uma laçadinha na minha agulha, venho aqui, ó, na quinta correntinha e coloco um ponto alto. Então, aqui, eu já tô com o segundo ponto alto. E pra cada correntinha que nós fizemos, nós vamos colocar um ponto alto. Essa carreira vai ser um ponto alto pra cada correntinha que nós acabamos de fazer. Até chegar aqui no finalzinho. E nós vamos ter que ter um total de 169 correntinhas, que é pra dar certinho o nosso porta-papel. Então, eu vou fazer aqui as minhas, os meus 169 pontos altos. Ó. É um ponto alto pra cada correntinha. Eu vou fazer os meus 169 pontos altos aqui, e aí, depois, eu volto com vocês. Gente, mais uma coisinha. Quando vocês forem fazer, pega sempre essa correntinha de cima aqui, ó. Porque depois nós vamos precisar da outra, tá? Então, vamos fazer aqui. Bom, gente, ó. Fiz o meu cordão aqui com os 169 pontos altos. É importante ter os 169 pontos pra dar certo depois de fazer a divisão das três partes, né? E costurar certinho. Os meios. Os meios. Desculpa, gente. A outra parte, agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. E aqui, no próximo ponto, ó. Eu vou colocar mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Com as três correntinhas que eu comecei aqui, eu vou ficar com sete, contando ela como um ponto alto. Então, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Aqui, eu faço duas correntinhas de separação. Venho aqui, conto um, dois. No terceiro, eu vou fazer outra repetição com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, deixa eu puxar meu barbante aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, E sete. Então, aqui, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo, eu faço duas correntinhas. Pulo dois pontinhos da base. No terceiro, eu começo a fazer outro bloquinho com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Conferindo, porque tem que estar certinho. Dois, quatro, seis, sete. Duas correntinhas. Conto um, dois pontos da base. No terceiro, eu faço, começo fazendo mais sete pontos altos. Um ponto pra cada ponto da base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um, dois, quatro, seis, sete. De novo, eu faço duas correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Pulo um, dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer outro bloquinho com sete pontos altos. E assim, eu vou fazendo. Sete pontos altos. Duas correntinhas de espaçamento. Pulo dois pontos da base. No terceiro, eu começo a fazer outro bloquinho com sete pontos altos. E assim, eu vou fazer até o final da carreira. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó. Tô fazendo, fiz toda a carreira com sete pontos altos separados por duas correntinhas, né? Vou fazer o último aqui, ó. Por isso que eu falei pra vocês que é importante ter os 169 pontos. Pra dar certinho aqui no final. Pula dois pontos altos da carreira de baixo. E vou fazer o último bloquinho com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o sétimo a gente vai fazer em cima das correntinhas aqui, ó. Que foi as primeiras correntinhas que nós fizemos, que equivale a um ponto alto. Terminei minha carreira, ó. O que a gente vai fazer agora? Vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou virar o meu trabalho. E aqui, eu vou colocar seis pontos altos nesse começo, ó. Contando com as três correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Nesse começo e lá no finalzinho, nós vamos fazer com seis pontos altos. Tá bom? Porque é começo e final. Aqui no meio, nós vamos fazer com cinco pontos altos. Aqui nós vamos fazer o quê? Não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Laçadinha na agulha, venho no espacinho aqui e vou colocar um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaçamento agora sim. E no mesmo lugar, eu volto e coloco mais um ponto alto. Eu vou formar um Vzinho aqui, ó. Tá? Dou a laçadinha na agulha, pulo esse primeiro ponto aqui dos sete pontos e vou no segundo. E aqui, eu vou construir um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Deixando o primeiro e o último. Eu vou ficar aqui com cinco pontos altos. Ó, na de baixo eu tinha sete. Eu eliminei o primeiro ponto alto e o último e fiz cinco pontos altos aqui. Dou a laçadinha na agulha, venho de novo no espacinho e vou fazer o Vzinho. Com um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugarzinho. Laçadinha na agulha, pulo esse primeiro ponto alto aqui, ó. Vou pro segundo. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Nesse último aqui, eu também não faço. Laçadinha na agulha, venho no espacinho, um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha e mais um ponto alto. Vou de novo pro próximo espacinho, pulo o primeiro ponto, vou no segundo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, o meu terceiro ponto alto, no próximo, o quarto e no próximo, o meu quinto ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no espacinho e vou fazer de novo, um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo local, outro ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer pela carreira toda. Eu vou fazer a minha aqui, aí depois, no finalzinho, eu volto com vocês. Ó, estou terminando aqui, uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou fazer o Vzinho com um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. E aqui, que é o finalzinho, eu vou pular o primeiro ponto alto. E aqui, eu vou fazer, ao invés de cinco, eu vou fazer seis, como eu fiz lá no começo. Um, dois, quatro, cinco. E o sexto, eu vou fazer aqui na correntinha. Ó, está feita a terceira carreira do porta-papel higiênico. Aqui, eu vou subir três correntinhas, vou virar o meu trabalhinho. Aqui, contando com as três correntinhas como o meu primeiro ponto alto, eu vou colocar mais quatro pontos altos aqui. Eu vou ficar com cinco. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vou deixar de trabalhar esse último aqui, ó. Tá? Laçadinha na agulha. Aqui dentro do Vzinho, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Sem nenhuma correntinha, dou a laçadinha na agulha. Eu vou pular. Vocês prestem atenção, porque aqui é o ponto alto do V, ó. Vocês têm que pular esse primeiro ponto alto aqui, não o do V. E aqui, nós vamos colocar três pontos altos. Um. Na carreira de baixo, a gente tinha cinco. Nós vamos eliminar o primeiro e o último. Então, nessa carreira, nós vamos fazer três pontos altos. Nós vamos eliminar esse e esse. Cuidado, gente, pra vocês não acharem que esse aqui é o primeiro ponto alto, que é o ponto alto do V, tá? Esse aqui, não. Tem que ser dos cinco pontos altos que nós fizemos aqui. Aí, a gente faz três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho no Vzinho e vou colocar mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Laçadinha na agulha. Vou pular o meu primeiro ponto alto aqui, vou no segundo. Vou fazer um ponto alto. Aqui, no de baixo, eu vou fazer meu segundo ponto alto. E no próximo, o meu terceiro ponto alto. Aqui, ó. Nós vamos ficar nessa carreira assim. Só que no começo que nós vamos fazer assim. Vamos colocar aqui nessa carreira cinco, nessa seis e nessa sete. Nas demais é cinco. Não, sete, cinco e três. Tá? Laçadinha na agulha, venho aqui novamente no Vzinho e aqui eu vou fazer, vou colocar quatro pontos altos. Então, uma briga aqui com essa... Com essa linha, viu? Com esse barbante. Um, dois, três e quatro. Ó. Continuando, ó. Fiz meus quatro pontos altos dentro do espacinho. Vou pular o meu primeiro ponto alto. No segundo da carreira de baixo, eu faço um ponto alto. No terceiro, eu faço outro ponto alto. E no quarto, eu faço o meu terceiro ponto alto dessa carreira. Laçadinha na agulha. Dentro do Vzinho aqui, eu vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Ó. E essa carreira vai ser toda assim. Três pontos altos e quatro pontos altos dentro do Vzinho. Três pontos altos e quatro pontos altos dentro do Vzinho. Então, eu estou terminando aqui essa carreira. Aqui, eu vou colocar os quatro pontos altos dentro do Vzinho. Laçadinha na agulha, vou pular esse primeiro ponto alto. E vou preencher o restante com cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. E o quinto, a gente vai fazer aqui na correntinha. Sempre o finalzinho e o começo, eles vão ficar diferente do restante aqui da carreira, tá? Porque aqui depois nós vamos unir os dois assim, ó, pra dar certo. Então, vamos pra última carreira, pessoal. É bem facinho mesmo esse porta-papel higiênico. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Aqui, eu vou... Aqui foram sete, seis, cinco. Aqui, eu vou colocar quatro pontos altos, ó. Um, contando com a correntinha, é o segundo, né? O terceiro. E o quarto. Ignoro esse último ponto alto aqui dessa carreira, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Laçadinha na agulha. Eu venho no primeiro pontinho aqui, ó, dos quatro pontos altos que eu fiz dentro do Vzinho. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Volto aqui, ó. Pego essa laçadinha e essa laçadinha. E vou fazer um picô. Puxo. E puxo. Laçadinha na agulha, venho no outro. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho nessa laçadinha e nessa laçadinha de novo. Introduzo minha agulha, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho nesse outro. Faço um ponto alto. Três correntinhas e um picô. Laçadinha na agulha, venho no último aqui e faço um ponto alto. Vou fazer de novo. As três correntinhas. Vou pegar nessas duas laçadinhas aqui, vou fazer um picô. E aqui, gente, no mesmo pontinho que eu fiz o último ponto, eu vou fazer esse ponto. Ó. Então, eu vou ficar com quatro picô aqui, ó. Venho aqui. Eu tenho os três pontos altos aqui, não tem? Eu venho no do meio, introduzo minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Olha que lindo que vai ficando. Laçadinha na agulha, venho aqui de novo, no primeiro ponto alto dos quatro pontos altos dentro do vezinho. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nos dois, nas duas laçadinhas aqui de baixo. Puxo essas duas laçadinhas e puxo as duas. Dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no segundo pontinho. Três correntinhas. Volto aqui, ó, nas duas laçadinhas. E faço um picô. Laçadinha na agulha, venho no terceiro ponto alto da carreira de baixo, faço mais um ponto alto. Três correntinhas. E venho nas duas aqui, ó, puxo e puxo. Faço mais um picô. Laçadinha na agulha, venho no quarto ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, introduzo a agulha, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, volto nesse mesmo pontinho que eu fiz o último ponto, ó. Vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. E assim, ó, eu fico com quatro picô. Venho aqui, ó, conto um, dois, três. No segundo ponto, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Laçadinha na agulha e faço tudo de novo. Um ponto alto, três correntinhas, volto nessas duas, puxo e faço um picô. Laçadinha na agulha, venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto, três correntinhas, introduzo minha agulha nessas duas argolinhas, puxo, puxo e fiz um picô. Terceiro ponto, faço um ponto alto, três correntinhas, volto aqui, ó, puxo essas duas laçadinhas e puxo essas duas laçadinhas. Uma laçadinha na agulha, venho no último ponto, que é o quarto ponto alto da carreira de baixo, faço de novo, ó. Três correntinhas, venho aqui nas duas laçadinhas, puxo, puxo, laçadinha na agulha, venho no último ponto alto aqui, no mesmo que eu fiz, e faço o último ponto alto. Venho no pontinho alto aqui do meio, no segundo, e faço um ponto baixo. E essa carreira, gente, vai ser toda assim, e é a última carreira desse lado, tá? Eu vou fazer a minha aqui, e quando eu terminar, aí eu volto pra ensinar pra vocês o lado de cá, tá bom? Vou fazer só mais essa aqui pra vocês, e daí depois eu volto pra gente fazer o outro lado. Ponto alto, três correntinhas, volto nas duas laçadinhas, puxo as duas e puxo as duas. Laçadinha na agulha, vou no segundo ponto alto da carreira de baixo. Faço um pontinho alto, três correntinhas, venho aqui, ó, puxo duas e puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto, três correntinhas. Venho aqui, ó, faço o meu picô. Laçadinha na agulha, vou no último ponto alto, faço um ponto alto. Se eu terminar aqui, eu fico só com três, ó. Se vocês quiserem fazer também, pode fazer, mas eu gosto de fazer com quatro, acho que fica mais bonito. Então, a gente vai fazer mais três correntinhas. Venho aqui, ó, faço o meu picô, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar que eu fiz o outro ponto e faço um ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó, tenho meus três pontos altos, eu venho no segundo, introduzo minha agulha e faço o meu ponto baixo. Bom, gente, eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Deixa eu falar mais uma coisinha. Eu resolvi fazer com esse barbante aqui, que é seis fios. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando também o barbante oito fios. Ele é mais grosso, eu acho que ele fica até mais durinho do que esse. Só que como eu tô com um probleminha aqui na mão, ó, tô até fazendo fisioterapia, tô com um carocinho aqui, ó. Então, tudo que é muito pesado pra mim, eu tô eliminando. Então, eu escolhi fazer esse aqui com o barbante de seis fios. Aí, vocês, eu indiquei essa aqui, essa marca, porque eu gostei muito de trabalhar. Mas vocês façam com o que vocês têm aí, tá bom? Então, eu volto a hora que eu estiver terminando aqui. Bom, gente, eu vou terminar a minha carreira aqui, ó. Fiz um, dois, três, quatro, né? Venho aqui, vou pular o primeiro aqui, ó. Vou no segundo e vou fazer... E vou terminar aqui com pontos altos. Ó. Então, ó, minha carreira ficou assim. E vamos contar quantos desenhos que fica nessa, nesse porta papel higiênico, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Tá bom, gente? Então, depois a gente vai dobrar ele assim, ó, né? E nós vamos costurar os meios. Aqui, ó, acabei a minha carreira. Eu posso cortar a minha linha, né? O meu barbante. Aqui eu vou dar um nozinho de acabamento. E vou puxar ele aqui por trás, ó. Pra ficar mais firme, dou outro nozinho aqui, ó. Isso só pra, na hora de lavar, não correr o risco de... Escapar. Venho aqui, vou dar mais um nozinho aqui. E depois também isso aqui vai esconder. Ó. Aqui eu já posso cortar minha linha, tá? E agora, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o lado de cá. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos desse lado, tá certo? Tem que pegar o lado direito. É esse aqui, ó. Esse aqui é o avesso. Aqui, gente, ó. Aonde eu comecei, eu vou começar o outro lado também. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Vou puxar o meu barbante. E aqui, eu vou dar um nozinho bem firme. Ó. Pra começar isso aqui, ó. Depois a gente dá nozinho nesses dois juntos aqui. E... E faz o acabamento. Bom, aqui, ó. No primeiro pontinho, eu vou introduzir minha agulha. Eu vou puxar. E aqui eu vou levantar três correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. Aqui, ó. No segundo ponto alto, também eu vou fazer. E nessa carreira, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo. Não pode esquecer de fazer nenhum, porque o lado de cá tem que ser... Esse lado que nós estamos fazendo tem que ser exatamente igual a esse lado de cá que nós já fizemos. Então, essa carreira toda aqui, ó, que eu comecei, vai ser toda de pontos altos. Até chegar aqui, ó. E no total, nós também vamos ter que ter 169 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, porque eu acho que aqui não tem... Não tem nada assim de diferente, nem de fazer nada, mas a gente vai fazer juntas. Tá bom? Ó, é um ponto alto pra cada pontinho aqui, ó. Ó. E não pode perder nenhum. No final que vocês terminarem, vocês contam pra ver se deu 169 pontinhos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Bom, gente, ó. Fiz a minha carreira aqui de pontos altos, tá? Até aqui, ó, deu 168 e o último ponto, nós vamos fazer nas correntinhas aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, já fiz meus 169 pontos altos. Levanto três correntinhas, viro o meu trabalho, e aqui eu vou começar. As três correntinhas equivalem ao meu primeiro ponto alto, e aqui eu vou começar a fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira de baixo, formando um bloquinho com sete pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, e sete. Ó. Contando com as correntinhas, eu fiz meus seis pontos altos, num total de sete pontos altos. Dois, quatro, seis, sete. Duas correntinhas de espaçamento, pulo um pontinho aqui da carreira de baixo, pulo o segundo, venho aqui no terceiro, e vou fazer de novo os meus sete pontos altos. Um pra cada ponto da carreira de baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ó, eles têm que ficar na mesma direção, tá vendo? Aqui, ó, eu fiz os sete pontos altos, e aqui também, todos na mesma direção. Agora, aqui eu faço as duas correntinhas de separação, laçadinha na agulha, pulo o primeiro pontinho, o segundo pontinho alto da carreira de baixo, venho no terceiro, e vou começar a fazer de novo meu bloquinho com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. É bom sempre conferir, dois, quatro, seis, sete. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro ponto alto da carreira de baixo, eu começo tudo de novo. Sete pontos altos. E assim eu vou fazer, gente, até chegar desse lado de cá, tá? A hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, daí eu volto com vocês. Bom, gente, ó, tô chegando aqui no meu último bloquinho de sete pontos altos, pulo uma, duas, dois pontos altos da carreira de baixo, e aqui eu vou finalizar com os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o último ponto alto vai ser em cima aqui das três correntinhas, ó. Introduzo a agulha, puxo e faço o último ponto alto. Ó, tá vendo? Ficam todos na mesma direção, ó. Aqui, os pontos, os espaços, tá? Então, aqui, agora, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos subir três pontos altos, vamos virar o trabalhinho. E agora, aqui, eu vou colocar seis pontos altos, contando com a correntinha. Dois, três, quatro, e seis. Essa carreira aqui, no meio, vão ser, aqui, ó, vão ser colocados cinco pontos altos, mas o começo a gente faz com sete, seis, cinco, tá bom? Agora, aqui, ó, sem nenhuma correntinha de espaço, nem nada, dou a laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no vãozinho, e vou fazer um V, aqui, ó. Um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e coloco outro ponto alto. Fiz o meu Vzinho. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, eu pulo o primeiro ponto dos sete pontos que eu fiz embaixo, né, dos sete pontos altos que eu fiz embaixo, pulo o primeiro e venho aqui, ó. Aqui, agora, eu vou fazer os bloquinhos com cinco pontos altos entre cada carreirinha aqui, tá? Entre cada vãozinho aqui, ó. Então, eu vou colocar cinco pontos altos. Então, eu vou ignorar o primeiro ponto alto e o último ponto alto. Aqui, laçadinha na agulha, sem nenhuma correntinha, eu venho e vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Sem dar nenhuma laçadinha, sem dar nenhuma correntinha, pulo esse primeiro, venho no segundo, um ponto alto, venho aqui no terceiro, mais um ponto alto, venho aqui no quarto ponto alto, coloco mais um, venho no quinto ponto alto, coloco mais um, e venho aqui no sexto ponto alto e coloco mais um. Prontinho, ó. Fiz o meu bloquinho com cinco pontos altos, tá? Só que no comecinho e lá no finalzinho, é que a gente vai só ignorar o último ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui e vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha e outro ponto alto no mesmo lugar. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo, e aqui eu vou colocar cinco pontos altos. Faço um, dois, três, quatro, e cinco. E assim, eu vou fazer até o finalzinho lá. E a hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, ó, tô terminando aqui. Vou fazer meu último Vzinho aqui dentro do espacinho, com um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, laçadinha na agulha. Agora, aqui o finalzinho. Eu pulo o primeiro, e aqui, nesse finalzinho, serão seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e o último pontinho alto, eu vou colocar aqui, ó, em cima das correntinhas. Ó. Agora, nós vamos fazer a penúltima carreira. Subo três correntinhas, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. agora, aqui, nessa carreira, nesse comecinho aqui, serão cinco pontos altos, contados com as três correntinhas. Então, vamos lá. Um, dois, dois, três, três, quatro, cinco. Esse último aqui, ó, eu vou deixar de fazer, tá? laçadinha na agulha, e agora eu venho aqui, ó, dentro do Vzinho, eu vou colocar quatro pontos altos, sem nenhuma correntinha de espaço, ó. Um, dois, três, três, quatro. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, eu pulo o primeiro ponto alto, não confundam com o ponto do Vzinho. Aqui, ó, primeiro ponto alto, venho no segundo, faço um ponto alto, venho no terceiro, faço um ponto alto, venho no quarto e faço um ponto alto. Aqui, eu vou ficar com três pontos altos. Eu vou deixar de fazer o primeiro e o último ponto alto aqui. Laçadinha na agulha, venho dentro do Vzinho, e vou fazer, vou colocar aqui dentro quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro ponto alto, primeiro ponto alto aqui, ó, venho no segundo, e aqui, eu vou colocar três pontos altos, um ao lado do outro. Ó, três pontos altos. Laçadinha na agulha, venho de novo no Vzinho, e aqui dentro, eu coloco quatro pontos altos. Um, dois, e quatro. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no seguinte, faço mais um ponto alto, e no seguinte ponto alto da carreira de baixo, eu faço mais um ponto alto. e assim, eu vou fazer, até chegar lá no finalzinho. Quatro pontos altos no Vzinho. Pulo o primeiro ponto alto, e aqui eu vou colocar três pontos altos, um ao lado do outro. Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu estiver lá no Vzinho, eu volto com vocês pra ensinar a última carreira. Muito fácil, né, gente? Muito fácil de fazer esse, esse porta-papel, e papel higiênico, e ele, ele fica muito bonito, né? Eu achei muito bonito e gostoso de fazer. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Terminando aqui, ó, minha carreira, fazendo os quatro pontos altos dentro do Vzinho. E aqui no finalzinho, gente, eu vou pular esse primeiro ponto, e vou colocar, preencher os demais aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e aqui, ó, dentro das correntinhas, meu último ponto alto. Finalizei essa carreira, agora, nós vamos para a última carreira. Vamos fazer assim, ó, subimos três correntinhas, vamos virar o trabalhinho, nesse comecinho, nesse comecinho, eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo, e vou deixar o último aqui sem fazer. Então, vamos colocar um, dois, três, e quatro. O primeiro é sete, seis, cinco, e quatro, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho dos quatro que nós colocamos, vamos fazer um ponto alto. Faço três correntinhas, venho aqui, ó, nessas duas argolinhas aqui de baixo, puxo as duas, fico com duas, puxo as duas, fiz um picô. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas correntinhas aqui de baixo, ó, introduzo a agulha, puxo as duas, fico com duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho no terceiro pontinho e faço um ponto alto. De novo, três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas últimas aqui, puxo as duas, puxo as duas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último pontinho alto, dos quatro pontos altos, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, venho aqui nas duas argolinhas, puxo duas, puxo duas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho que eu acabei de fazer esse último ponto alto e vou colocar um ponto alto. Por que que eu tô fazendo assim? Pra mim ficar com quatro picôs aqui, porque eu acho mais bonitinho do que três, tá bom? Agora, tem aqui, ó, meus três pontos altos da carreira de baixo, eu venho no segundo, que é o do meio, vou introduzir minha agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Venho agora pro próximo bloquinho de quatro pontos altos aqui juntinhos, ó, introduzo a agulha aqui no primeiro, puxo, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui nas duas de baixo, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui no segundo, puxo e puxo. Fiz um ponto alto, três correntinhas, venho nas duas laçadinhas aqui, ó, puxo as duas laçadinhas, fico com duas na agulha, puxo as duas laçadinha na agulha, venho no terceiro pontinho, faço um ponto alto, três correntinhas, venho aqui nas duas, nas duas argolinhas de baixo, puxo duas, puxo duas, deixa eu puxar um pouquinho de barbante aqui. Laçadinha na agulha, venho aqui no último pontinho. Se vocês quiserem fazer só com os três picôs, também dá, viu, gente? Que nem, ó, que fica com três picôs, eu já não gosto, aí eu faço assim, ó, mais três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas argolinhas de baixo, puxo as duas, puxo as duas, laçadinha na agulha, venho nesse último pontinho aqui, ó, já fiz um ponto alto, ó, eu vou introduzir a agulha aqui, vou fazer mais um ponto alto, ó, eita, tá calor aqui, que a linha não tá parando, ó, aí, ó, eu fico com quatro picôs, eu acho que fica mais bonitinho, mais abertinho, venho aqui no segundo ponto alto, dos três de baixo, que é o do meio, e faço um ponto baixo, e de novo, eu venho aqui pros quatro pontos altos, e isso eu vou fazer pra carreira toda, tudo igualzinho, ó, puxo, venho no segundo, faço um ponto alto, três correntinhas, venho aqui, ó, nas duas laçadinhas de baixo, puxo duas, puxo duas, laçadinha na agulha, eu vou fazer bem de pertinho esse, ó, introduzo a agulha aqui, puxo, e faço um ponto alto, ó, subo uma, duas, três correntinhas, ó, aqui embaixo, ó, tem essa argolinha, e essa argolinha aqui, ó, eu vou puxar, vou dar laçadinha na agulha, vou puxar as duas argolinhas, eu fico com duas, e puxo as duas, venho no quarto ponto, faço um ponto alto, ó, se eu fizer assim, aqui já, eu fico com três picôs, aí eu já posso vir aqui, se vocês não quiserem fazer o quarto, introduzo aqui, faço ponto baixo, eu como quero com quatro, faço as três correntinhas, venho aqui, ó, puxo, puxo, e no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto dos quatro, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer mais um pontinho alto, venho aqui e faço, olha, gente, como fica lindo, ó, daí a gente fica aqui, ó, com quatro picôzinho cada um, eu acho que fica mais bonito, tá bom? eu vou fazer o meu aqui até lá, na hora que eu estiver chegando no finalzinho, eu volto com vocês, aí a gente vai, eu vou ensinar vocês a, a costurar ele, a fazer as separações para colocar os três papel higiênico, tá bom? já volto com vocês. Bom, gente, ó, tô indo aqui pro meu último grupinho com quatro pontos altos juntos, né, que eu vou fazer o meu picô, venho no outro, três correntinhas, venho nas duas laçadinhas de baixo, puxo, puxo, venho aqui, ó, no terceiro pontinho, faço mais um ponto alto, venho aqui, ó, vou fazer mais um picô, venho aqui no último pontinho alto, faço mais um ponto alto, aqui eu vou fazer o último picô, pra ficar com quatro, né, laçadinha na agulha, venho no mesmo pontinho que eu fiz esse último, ó, vou introduzir minha agulha, vou fazer um ponto alto. Aqui, laçadinha na agulha, eu pulo esse primeiro ponto alto aqui do finalzinho, venho no próximo, e vou fazer um ponto alto pra cada ponto que restar aqui, ó, da carreira de baixo, e nessa carreira aí última, eu vou ficar com quatro pontos altos. Venho aqui na correntinha, ó, nas três correntinhas, introduzo minha agulha, puxo e faço meu último ponto alto. aqui, eu já posso cortar o meu barbante, né, dar o meu nozinho aqui, vou dar uma reforçadinha aqui por trás, ó, eu introduzo a agulha aqui, puxo isso aqui pra dentro, pego uma das laçadinhas aqui, ó, puxo e faço mais um nozinho, tá bom? Agora aqui, depois, a linha, a hora que eu for unir uma parte à outra, eu... eu já vou escondendo. Bom, aqui, ó, gente, esse é o lado do direito, né, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ele ao meio, e aqui, a divisão que a gente vai fazer, nós vamos deixar três desenhinhos pra o primeiro papel, aqui, ó, né, que tem que deixar bem direitinho, ó, desenhinho com desenhinho. Aqui, ó, nós vamos passar uma costura, mas eu vou ensinar vocês a fazer tudo, ó, aqui, ó, entre esses três desenhinhos aqui do finalzinho, né, aqui no meio, nós vamos passar uma costura, aí vem uma, duas, três, aqui também, ó, eu vou passar uma costura, mas eu vou ensinar também, e aqui, ó, no final, depois a gente vai unir essas duas partes, vamos fazer o acabamentinho, e aí tá pronto. Basicamente, ele está pronto, né, e... mas eu vou ensinar vocês como que eu costuro por dentro e tudo, pra não ficar aparecendo muito aqui, né, e vai ter que ser assim, ó, desenhinho com desenhinho, ó, nós vamos ter que colocar ele certinho, daí eu volto com vocês pra ensinar. Aí, gente, eu só vou dar uma explicaçãozinha rápida, porque eu também tô sem agulha aqui de crochê, de tapeceiro. O que que eu faço? Eu vou separar esses três desenhos aqui, ó, que aqui é o fundo, né, que eu dobrei, ó, eu vou separar os três desenhos, eu vou abrir isso daqui, ó, e aqui, ó, eu vou vir costurando, tá? Aí, eu fecho, conto mais três, venho aqui, ó, e vou costurar ele aqui, porque tem... aqui, ó. Costuro aqui por dentro, e aqui em cima a gente vai fazer o acabamento com agulha de crochê mesmo, tá bom? Mas eu volto ensinando vocês depois, porque agora eu tô sem... sem agulha de tapeceiro aqui. Bom, gente, ó, voltando aqui com vocês pra ensinar a costurar, eu coloquei aqui, ó, segurando as duas partes, um marcador, pra não correr, só pra não correr o risco, assim, de... do desenho correr, né? Então, a gente vem aqui, ó, eu conto um, né, no caso aqui dois, um da frente, um de trás, o segundo e o terceiro desenho. Aqui, ó, nós temos o nosso ponto baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso daqui. Pera aí. Eu vou abrir ele até aqui, ó. até no pontinho baixo da carreira de trás com a da frente. Eu já venho aqui, ó, nesse... aonde eu comecei o pontinho baixo, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. E aqui eu vou dar um nozinho pra ficar mais firme. Essa vai ser a primeira divisão que a gente vai fazer da costura do papel. E aqui, ó, eu também tenho o... o pontinho baixo. Então, ó, eu venho nessas duas correntinhas aqui do pontinho baixo, já amarrei aqui na parte de trás. Venho na da parte da frente e faço uma costura. Tá? Agora aqui, ó, eu não tenho três pontos aqui, três aqui? Eu venho nesse daqui do meio, ó, vou introduzir minha agulha aqui e vou pegar nos... nos... no... eu tenho os três do lado de cá também, vou pegar nesse aqui do meio, ó. Bem aqui em cima. E passo a costura. Venho no mesmo, na parte de baixo e costuro, ó. agora aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, eu vou aqui no terceiro, introduzo minha agulha aqui, ó. Eu venho pro lado de cá também, eu conto um, dois, três. No terceiro aqui, ó, eu também vou colocar... não, é no de cima aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro aqui também, eu vou colocar minha agulha aqui na parte de cima e na parte de cima do ponto, ó. E vou passar uma costura. Venho aqui na parte de baixo do ponto alto, também passo outra costura. Aqui eu tenho os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou deixar três de cada lado e vou pegar aqui no do meio, na parte de cima. Aqui também. Ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou pegar um, dois, três no quarto aqui, ó. Na parte de cima também, vou introduzir a agulha nos dois lados e vou costurar. peraí, que aqui tá enroscado. Ó. Pego na parte de baixo do ponto também, ó. E costuro. tá? Agora aqui, eu venho nos pontos altos, ó. Pego e costuro também. Eu costuro tanto na parte de cima do ponto quanto na parte de baixo pra ficar bem firme, ó. Eita, deu um nó. Peraí, deixa eu tirar o nó aqui. Aqui também, ó. Eu tenho a outra carreira que eu fiz só de ponto alto. Pego nos dois, ó. pego tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do ponto. Agora aqui, eu vou ter os sete pontos altos. Um, dois, três. No quarto, eu pego aqui. Desse lado, a mesma coisa, ó. Um, dois, três. No quarto, eu pego aqui em cima, ó. Aí, eu pego na parte de baixo também. Ó. Agora aqui, a gente tem os cinco pontos altos. Um, dois, três. No terceiro, eu pego aqui. E aqui também, ó. Um, dois. No terceiro, também, eu pego aqui. Pego na parte de cima do ponto e na parte de baixo, ó. Agora aqui, eu tenho os três pontos altos. Eu pego na parte de baixo do ponto alto do meio e nesse aqui também. Eu pego na parte de cima do ponto alto, ó. Aqui também. E agora, eu venho aqui, ó. Nas duas argolinhas do ponto baixo e aqui também, ó. Nas duas argolinhas do ponto baixo. E aqui, eu encerro a minha costura. Olha como que fica. Desse lado, quase não aparece. Tá vendo, ó? Na costura aqui, ó. A gente nem sabe onde que tá a costura. Aí, eu venho aqui e faço passo de novo, né? E aqui, eu já posso dar um nozinho, ó. Puxo bem, vou de novo, pego os dois pontinhos e dou mais um nozinho, ó. Aqui, ó, tá costurado. Eu venho aqui, corto a minha linha. agora, nós vamos contar. Um, dois, três. Eu vou fazer a costura aqui, ó. Tá? Então, nós vamos encostar aqui. Um, dois, três. Eu dobro ele bem aqui no pontinho, ó. No... Aonde eu fiz o pontinho baixo, ó. Venho aqui nesse pontinho baixo do mesmo jeito que eu fiz o outro. eu introduzo minha agulha. Aqui, eu vou dar um nozinho. Ó. E vou costurar igual. Ponto baixo baixo. E aqui, o ponto baixo, ó. Uni. O terceiro, o pontinho alto do meio aqui dos três pontinhos e o pontinho alto aqui do meio dos três pontinhos. Ó. Venho na parte de baixo do ponto e na parte de baixo do ponto. costurei, ó. Agora, aqui são os cinco pontinhos, né? Eu vou no terceiro pontinho. Ó. Venho aqui no terceiro pontinho. Um, dois, três, ó. Costuro tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do ponto. Agora, aqui, eu tenho sete pontinhos. Eu vou no quarto pontinho da parte de trás e no quarto pontinho, um, dois, três, da parte da frente, ó. Introduzo a agulha, puxo, venho aqui mais na partinha de baixo do ponto e costuro. Aqui, ó, eu tô na parte dos... da carreira só de ponto alto. Venho aqui, venho no ponto alto de baixo, baixo aqui, na parte de baixo, né, na realidade do ponto e venho na parte de baixo do ponto alto. A próxima carreira também é aquela só de ponto alto. Eu venho aqui, ó. Costuro e costuro. Tá? Agora, aqui, a gente vai nos sete pontos altos. Um, dois, três, venho aqui no quarto ponto alto e dessa carreira também, ó. Um, dois, três, venho aqui no quarto ponto alto. Venho aqui na parte de baixo e venho aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos no de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na realidade, não, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, isso. Nós vamos no terceiro aqui, ó. E aqui também, ó. Um, dois, pego aqui no terceiro. e passo minha costura. Minha linha tá acabando. Não precisa puxar muito, gente, pra não enrugar, tá? Venho aqui na parte de baixo do ponto e na parte de baixo do ponto. Costuro. Agora, que eu tenho os três pontinhos, eu venho na parte de baixo do pontinho alto do meio e aqui do meio, ó. Passo a costura. Venho aqui também, ó, na parte de cima do ponto e na parte de cima do ponto, ó. E agora, eu venho aqui, ó, no pontinho baixo, tem as duas correntinhas aqui, ó, as duas perninhas e aqui também, ó. introduzo aqui, puxo bem, agora eu vou dar um nozinho. Puxo. Aqui, ó. Eita, vamos puxar de novo, vamos fazer, segurar assim, é que eu tô com a câmera aqui na frente, então, dificulta um pouquinho pra mim, ó. Faço um nozinho e coloco mais um nozinho aqui, ó. E aqui, eu já fiz a divisão e nós vamos colocar o papel higiênico, ó. Ele é pra três papel, aqui, ó, vai um, aqui vai outro e agora, aqui em cima, nós vamos fechar. Olha, a gente nem fica parecendo onde nós costuramos. Agora, aqui, a gente vai unir direitinho e vai fechar tudo com pontinho baixo, tá bom? Olha, gente, eu introduzi minha agulha aqui no primeiro pontinho, vou puxar minha linha aqui, ó, tá vendo? Eu peguei as duas partes. Aqui, eu vou amarrar e aqui eu vou costurar com pontos baixos e nós vamos ter que ter aqui dezesseis pontos baixos. Então, introduzo a minha agulha, puxo, faço uma correntinha, faço um ponto baixíssimo, né, aqui, faço uma correntinha, volto aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Um, aqui, ó, em cada ponto alto vocês colocam dois pontos baixos. Dois, três, peraí, um, dois, três, aqui, ó, no outro ponto baixo, no outro ponto alto, mais dois, já vamos escondendo aqui, ó, a linha que tá teimosa, tá vendo? Então, são dois, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, aqui vocês vão distribuindo que nós temos que ter dezesseis pontos baixos, onze, doze, peraí, gente, aqui, acho que eu vou ter que diminuir um pouco esses números de pontos aqui, tem que tem que caber aqui, ó, dezesseis pontos baixos, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e oito, e oito, piso oito de um lado, agora nós vamos ter que colocar oito do outro, um, dois, três, três, quatro, cinco, Cinco, seis, fazer o sexto aqui junto, ó, seis e fazer dois nesse último aqui, ó, sete e oito. Ó, vocês façam, distribuam aqui, que caiba oito pontinhos baixos, dezesseis, né, oito de um lado e oito do outro. Agora aqui, a gente vai fazer assim, ó, vai subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Alto. Vamos virar o trabalhinho. E aqui nós vamos colocar, contando com a correntinha, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, depois eu vou cortar esses fios aqui, viu, gente? Um, seis e sete, ó, dois, quatro, seis, sete. Fazemos duas correntinhas, pulamos duas correntinhas e vem aqui, ó, e vamos colocar mais sete pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, cinco, seis e sete. Aqui no último, ó, nós vamos fazer isso aqui. Agora, nós vamos subir três correntinhas. Vamos virar o trabalhinho. E aqui nós vamos colocar seis pontos altos, contando com as correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Nós vamos deixar de fazer esse último aqui. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. Laçadinha na agulha e vou colocar um Vzinho aqui dentro, ó. Um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha. Vou ignorar esse primeiro ponto aqui e vou fazer seis pontos altos aqui nos demais. Um, um pra cada ponto alto da carreira de baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto em cima aqui da correntinha, ó. Ó. Nós vamos, na realidade, fazer o bico que nós fizemos aqui do lado. Desculpa, gente. Nós vamos fazer aqui. Sobe três correntinhas. Laçadinha na agulha, viro o trabalhinho. Agora, aqui, eu vou colocar cinco pontos altos contados com a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha e aqui eu vou colocar meus quatro pontos altos no mesmo local. Um, dois, que é dentro desse Vzinho aqui, ó. Três e quatro. Uma correntinha, vou ignorar este primeiro ponto e vou fazer cinco pontos altos aqui. Dois, quatro, cinco. Isso. Um. Dois. Três. E o último em cima das correntinhas aqui. Agora, nós vamos aqui fazer a última carreira. Subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Venho aqui e aqui eu vou colocar quatro pontos altos. Contado, contando as correntinhas como um ponto alto. Tá? Aqui eu faço uma correntinha e aqui eu vou colocar, ó. Faço o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto da carreira de baixo. Faço, subo três correntinhas. Venho aqui, ó, nas duas argolinhas. Introduzo a agulha, puxo duas vezes e puxo as duas vezes. Venho no outro ponto, que é o segundo. Faço um ponto alto, três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, puxo as duas argolinhas e puxo as duas argolinhas. Laçadinha na agulha, venho no terceiro ponto. Faço um ponto alto, três correntinhas. Venho aqui, vou fazer mais um picô. Laçadinha na agulha, venho no último ponto alto. Faço um ponto alto, faço três correntinhas. Aqui, eu faço mais um picô. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no último pontinho. E faço o outro ponto alto pra ficar com quatro picô. Ignoro este ponto aqui e vou finalizar aqui com meus quatro pontos altos. E aqui, eu faço o último nas correntinhas, ó. Tá? Agora, aqui, eu vou cortar a minha linha, o meu barbante, né? Vou dar um nozinho, puxo bem. Venho aqui por trás, como eu já ensinei, ó. Introduzo a agulha, puxo. Venho aqui na argolinha, ó. Qualquer argolinha aqui. Isso é só pra deixar mais firme, tá? Puxo e puxo. Aqui, eu já posso cortar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó. Aonde eu comecei com os pontos altos, aqui na realidade, no vãozinho aqui, da onde eu fiz os pontinhos baixos. Aqui, também, vou introduzir minha agulha. Vou puxar a minha linha. Aqui, eu vou dar um nozinho bem firme, ó. Já vou colocar a minha linha aqui pra ir escondendo. Introduzo minha agulha no ponto. Aqui, onde eu comecei. Puxo. Ó, e aqui, em cada ponto alto aqui, eu vou colocar dois pontinhos baixos. Isso aqui é só um arremate. Ó. Em cada pontinho alto aqui, eu coloco dois pontinhos baixos. Venho aqui no próximo. Venho aqui no próximo. Venho aqui nas três correntinhas. E faço isso daqui. Agora aqui, gente, a gente vai levantar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte correntinhas. Ó, eu acabei aqui. Eu venho desse lado aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui no ponto alto e vou continuar fazendo dois pontos baixos pra cada ponto alto, ó. Isso aqui é só um acabamentinho que a gente está fazendo, tá? Ó. Lá, eu comecei no ponto baixo, eu introduzo a agulha aqui, puxo, e aqui eu termino com um baixíssimo. Corto a minha linha, vou dar um nozinho aqui, ó, e vou puxar bem a minha linha. Também vou virar aqui, ó. Vou puxar a linha aqui por trás. Vou vir em qualquer... Aqui, ó. Vou puxar. Puxo aqui. E dou um nozinho. Puxei bem firme. Aqui, pra garantir, a gente pode deixar pro lado de trás, né? Dou mais um nozinho aqui pra ficar firme. Se vocês quiserem, pode passar as linhas aqui, ó, por debaixo dos pontos. Ou pode cortar, ó. Eu vou cortar aqui rentinho. E aqui também, ó. Deixa eu dar mais uma reforçadinha nessa daqui. Ó, gente. Se vocês quiserem ir puxando, é só introduzir assim a agulha, ó. Pelos pontinhos e vai puxando, ó. Tá vendo? Aqui já pode cortar. E tá pronto o nosso porta-papel. Ó. Ele vai ficar aqui, eu vou cortar também. Aqui agora a gente vai cortando as linhas que sobraram, né? Aqui também, ó.